Porra! Ah, tô travado, porra! A transmissão caiu e voltou, agora não sei se a transmissão continua. Vou ter que ficar parado aqui pra... Vou ter que olhar aqui, peraí. Não quero isso nunca. Deixa eu ver aqui. Tô com a parada aqui esperando. Parece que conseguiu reconectar na Twitch. Conexão caiu e voltou. Conexão caiu e voltou. Olha lá! Merda. Merda! Puta que pariu Nossa senhora Puta Os dois estavam se pegando e se ferrou Não Garinha assassina Vou ter que movimentar Cara, está longe pra caramba Tem 11 ainda Vou ter cheiro pra lá Vou correr Tempestade vai me pegar Vai Tem o sniper Em algum lugar Onde que está o cara que eu não vi Onde está o cara que eu não vi Ai, já vi Onde que o cara veio? Cadê o cara? O cara veio a tempestade atrás de mim Você está de brincanejo comigo E aí morreu pra tempestade Eu morri por um retardado, brother Pelo amor de Deus Quantos tem ainda? Brincadeira isso Pô, o cara O cara só está com a arma lenta Pô Brincadeira isso, cara Agora A pergunta que não quer calar Será que caiu aqui? Fala Víerto, beleza Cara Foi mal Quando você mandou mensagem Eu não vi Pô, eu vou ter que encerrar agora Porque a conexão Porra A conexão bugou Voltou E agora eu não sei se Depois eu vou ter que olhar ali no jogo Pra se transmitir ou não Pelo amor de Deus, cara Foi um agradecimento especial pra NET Sempre ferrando com as nossas lives Parabéns, NET Palmas pra vocês Batendo palmas pra vocês Bosta de serviço prestado Bom, vou ser forçado a encerrar Por quê? Porque a conexão travou aqui Eu tenho que dar uma olhadinha aqui Eu vou ver se mais tarde Eu volto com uma Outro Starcraft de Comando Comquê Beleza? Amanhã eu vou ver se eu Faço mais tempo do Fortnite Beleza? Tem que olhar ali Deve ter Com certeza reconectou Deve ter criado uma nova pasta Eu vou ter que ver aqui Falou? Valeu Virtu 2020 Valeu Abraço aí, cara Forte abraço pra você aí Valeu Forte abraço pra todo mundo aí Valeu E até a próxima Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau